Você gosta de incentivos? E você gosta quando o seu trabalho é reconhecido, não é mesmo? Ótimo, porque a garoto vem aí com uma novidade que vai ajudar muito no seu trabalho. Uma oportunidade para quem tem atitude! Quer saber mais? Então acelera! Uou! Valeu! E aí, pessoal! Opa! Pera um pouco aí! Ah, agora sim! Tudo bem, pessoal? Olha só a garoto arrebentando! A garoto vem aí com o programa de relacionamento e incentivos pra gente que trabalha com vendas. A gente acelera nossas vendas e a garoto vai reconhecer ainda mais nosso trabalho, além de nos ajudar a conquistar muitos prêmios. E como vai funcionar isso? Fácil! Nesta primeira etapa, cada um de nós, vendedores, consultores e supervisores de vendas, teremos metas focadas em algumas categorias dos produtos garoto. Em uma segunda etapa, teremos também o pessoal do administrativo e os promotores participando. A partir de agora, é com a gente! Da área comercial, é só acelerar as vendas. Quem atingir ou superar a meta, ganha pontos. Muitos pontos! Se você acelerar sua performance e o desempenho em relação à meta for maior que 100%, a pontuação também será turbinada, ou seja, quanto mais você vender, mais pontos irá ganhar. E não é só com mix e volume de vendas que a gente ganha pontos. Tem pontos extra pra quem desconcentrar, ou seja, adiantar as vendas para o início do mês. E o que é que a gente faz com esses pontos? Simples! A gente acessa www.aceleragaroto.com.br e troca por prêmios. No site do programa, além de você acompanhar sua performance diária, mensal ou acumulada, você participa de promoções especiais. Fica por dentro de tudo o que acontece na Garoto e no programa, através de boletins, vídeos, treinamentos e informações no mural. E além disso, podem trocar seus pontos por muitos prêmios. Mas vocês sabem o que é melhor? São milhares de opções pra gente escolher e fazer a festa. Tem produto eletrônico, viagem, recarga de celular, cursos, ingressos para entretenimento. Uff! São milhões de opções para se presentear ou presentear alguém que você goste. E vocês acham que um ponto é pouca coisa? Que nada! Cada ponto equivale a um real. É isso aí! Cada ponto ganho vale um real a mais pra gente! Por isso, pessoal, tenho a honra de apresentar o programa de relacionamento e incentivos que vai valorizar e reconhecer os talentos da Garoto. Feito pra gente acelerar! Então, acelera, garoto! Excelente! O programa acelera tem a minha cara! Pensando bem, é um programa que tem a sua cara. A sua cara! A cara de você aí de trás, ó! Enfim, a cara de todo mundo que quer ganhar! Vocês já perceberam que só depende da gente fazer acontecer. Certo, pessoal? Por quê? Porque a sua meta é individual. Não concorre com mais ninguém. Primeiro, tem o planejamento. Porque acelerar não é sair correndo sem foco, não é? Acelerar é saber onde queremos chegar. Depois, tem a sua vontade e alinhamento. Fazer pulsar o coração é o combustível pra te mover pra frente. E por fim, você tem que colocar a mão na massa. Ou seja, executar. Afinal, sua atitude faz a diferença. É assim que você acelera suas vendas e fatura prêmios no programa Acelera, que começa agora em fevereiro e vai até dezembro. Bem, deixa eu voltar pro meu lugar. Ah, mas antes, vamos chamar alguém que se esforçou pra tornar o Acelera uma realidade. Vamos receber aqui alguém que vai falar mais um pouco sobre esta grande novidade. Acelera, garoto! Palmas pra ele, pessoal! Tchau! 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 Tchau!